Sei lá porquê Sei lá porquê Sei lá porquê Sei lá porquê Porque esta ansiedade não encontra explicação Será uma enorme saudade criada por uma ilusão Porque esta ausência que faz da funga tentação Será a tua existência tão longe da minha mão Sei lá porquê Sei lá porquê Porque esta amargura que faz as lágrimas correr Será um desejo de ternura que não para de crescer Porque este receio de um dia te perder Será esta distância do meio que me impede de te ver Sei lá porquê 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 Amém. Amém.